Esta é a nossa última dança e isto somos nós mesmos sob pressão. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje eu tô retomando aqui no canal algo que eu fazia lá no início, bem no comecinho do canal mesmo, que era comentar filmes e séries. Vai ser mais corriqueiro aqui no canal vídeos assim. Quando eu conversei com vocês sobre os rumos que o canal estaria tomando esse ano, naquele vídeo de desabafo, se você não viu esse vídeo de desabafo, tá aqui em cima, eu falei que eu ia também fazer as coisas ficarem mais leves e fazer coisas que eu mais gosto também no canal. E uma das coisas que eu gosto e abandonei é falar sobre filmes, músicas, séries, coisas que eu acompanho aqui no dia a dia na cultura pop. E de vez em quando vai ter vídeos assim, então esse vídeo serve pra falar filosoficamente, psicologicamente, existencialistamente, existencialisticamente. Apesar de eu ter feito um vídeo aqui sobre existencialismo e ter falado que esse termo já tá bem batido e até mal usado. Mas enfim, é um desabafo de uma pessoa que estuda filosofia, acho que é mais honesto, sobre o filme After Sun e que em breve vai estar representado lá no Oscar com a indicação de melhor ator, se não me engano. E eu quero que seja um vídeo que eu converse com vocês, até anotei alguns tópicos aqui, mas eu acho que vai ser uma coisa mais livre, mais aberta sobre o filme. Portanto, eu vou ficar aqui no começo, falar um pouco sobre a sinopse, dar minhas opiniões um pouco mais gerais, assim. E depois vai ser um momento mais com spoiler, tá bom? Então, vamos lá. Esse filme é de uma diretora estreana chamada Charlotte Wells. Ele é estrelado pelo Paul Mescal e pela Frank Corio. Corio? Corio, não sei. Mas é a história, né, bem simples, se você não sabe do que se trata, é a história de umas férias que acontecem quando, entre um pai e uma filha, tá, na Turquia, se eu não estiver enganado, quando essa menina tem 11 anos e quando o pai já tem ali seus avançados 30 e poucos anos e ele é separado da mãe dessa menina e esses dois, eles passam umas férias e o filme é na perspectiva dessa menina já adulta pensando sobre como foram essas férias e revisitando essas memórias, né, de quando ela era criança, através até mesmo de fitas, né, de gravações dessa época. Muito bem, o filme, ele é muito simples, é um redor muito simples, é a relação de um pai com uma filha, mas ele pega as pessoas principalmente, e me pegou também, foi nesse sentido, quando ele te apresenta o simples, né, essa relação de duas pessoas pra falar de algo muito complexo, de muito profundo, de algo muito espinhoso até que é a própria existência humana e que é o peso, por um lado, de carregar a própria vida nas costas e ao mesmo tempo de carregar outra vida junto com você nas costas, que é pro lado do pai, né, e de outro lado também, no lado da filha, a leveza de quando criança não enxergar o peso, que é o pai carrega nas costas, mas ao mesmo tempo de adulta perceber que a infância, a inocência da infância e até mesmo a, como eu falei, a leveza da infância, não deixou com que essa pessoa que é agora adulta percebesse que haviam mais coisas pra além daquela que ela percebeu, né. É como se a gente fosse descobrindo muito sobre as pessoas a partir do momento que a gente revisita as memórias, por um lado, e ao mesmo tempo, por outro, a gente descobrisse muito sobre nós mesmos quando a gente se encontra muito próximo de alguém que ama, mas não pode revelar pra esse alguém que a gente ama o quão complexo tá sendo a gente ser quem a gente é. Eu tô aqui escolhendo palavras porque eu não quero dar spoiler agora nesse começo, porque eu quero que, né, convidar vocês a assistir o filme pra quem não assistiu. Mas quem já assistiu sabe do que eu tô falando e agora, em breve, eu já vou começar a falar um pouco mais sobre essas coisas de forma mais direta. Portanto, se você acompanhou o vídeo até aqui, quero agradecer, você pode sair, você pode ir lá ver o filme. Agora, se você não se importa com spoiler, se você já viu o filme e quer debater um pouquinho mais sobre ele comigo aqui, fica aí que a gente vai falar mais sobre essa obra de arte, né. Esse produto aqui do cinema, mas também que é um gatilho pra muita coisa pra gente. Bom, a primeira camada que eu acho que a gente pode abordar aqui de forma mais geral, que eu também acho que é a mais evidente no filme, é a camada sobre a memória, né. O quanto que a, como é que ela chama? Sophie, né, que é a menina que depois de velha vai, mais velha, vai revisitar as memórias, o quanto que ela foi percebendo que a memória que ela tinha do pai, ou que ela construiu sobre aquelas férias com o pai, e que provavelmente foram as últimas, né, se estamos certos na interpretação, o pai, ele, né, ou morreu de acidentalmente, ou ele se matou depois daquilo, né, parece que ele não tá vivo mais, o quanto ele tava sofrendo uma, né, provavelmente uma depressão, uma angústia gritante, e a criança, por ser criança, não percebeu isso. E aí o quanto que ela precisa reconstruir as próprias memórias pra, ao revisitar esse passado, pra tentar entender quem era o próprio pai. Ao reconstruir a memória, tava reconstruindo também quem era a pessoa com que ela estava. Porque a memória dela, por ser, é, memória, né, o Nietzsche mesmo fala, né, sobre essa ideia de que a memória, ela é uma falsificação, né, não só o Nietzsche, mas outros autores. Mas quanto que essa falsificação foi tão extrema, que ela chegou a construir uma falsa ideia sobre uma, as últimas férias que ela teve com o pai. E aí, é, o quanto, eu fico pensando, né, o quanto que a saudade que a gente tem, né, é isso que me levou a pensar, e eu até discuti isso com o meu namorado, quanto que a saudade que a gente tem das coisas que a gente viveu, né, que foram boas, né, saudade da infância, de um lugar, de uma sensação, de uma festa, de um lugar que a gente frequentava, ela pode, é, levar a gente a acreditar em experiências que, na verdade, elas, primeiro, não foram daquele jeito, porque a nossa memória já reconstitui, reconstrói, né, aqueles, aqueles momentos de outra maneira. E, por outro lado também, essa saudade, ela pode levar a gente a, a pensar que é possível reconstruir os momentos. É isso que eu queria falar com vocês. O quanto que é impossível a gente reconstruir o passado, tanto na memória, né, quanto que é a primeira abordagem aqui, mas quanto na vida mesmo, sabe, tipo assim, nossa, que saudade daquele momento, eu queria viver ele de novo, nunca vai viver ele de novo. Porque, primeiro, você não é mais a mesma pessoa, né, um exemplo aqui, que saudade de quando eu ia lá na casa da minha avó, porque eram momentos bons, a gente passava juntos. Mas, você não é mais aquela pessoa. Outras camadas de você, né, de eu, foram se sobrepondo àquela pessoa que você era. E, se você voltasse lá agora, você não seria a mesma pessoa que identificaria os momentos como os mesmos. Além disso, você não é o mesmo, mas aquela memória que você tem, que te dá saudade, também é, provavelmente, uma falsificação. É uma falsificação sobre uma falsificação. Então, assim, de alguma forma, a saudade, ela pode trazer essa camada na nossa vida, na nossa mente, de uma falsificação que até prende a gente ao passado. E faz com que a gente acredite que é possível construir de novo esse passado quando ele já não existe mais, ou quando ele nem existiu, né. E aí, o segundo tema aqui, que também é um pouco mais abrangente, e tá, talvez, na primeira camada do filme, né, que é essa coisa de o peso de ser quem é. Eu falei do lado da menina, agora deixa eu falar do lado do pai, né. O quanto que é difícil, é pesado, a gente se responsabilizar pela própria existência. Que tá já logo na frase inicial ali do filme, né, a pergunta que ela faz pro pai, né, quando você tinha 11 anos, pai, o que você achava que estaria fazendo agora? E o pai não responde, o pai engole seco, ele manda ela parar de gravar, ele não quer falar sobre isso. Porque, muito provavelmente, ele deveria falar que ele era uma decepção pro eu dele de 11 anos, né, de quando ele tinha 11 anos. E aí eu fico pensando que esse filme leva a gente a pensar, assim, tipo, será que o que eu queria lá atrás, eu fiz agora, sabe? o que eu pensei pra minha vida lá na infância, eu tô conseguindo levar a minha vida agora de acordo com o que eu planejei? E se não, provavelmente não, né, a maioria de nós vai responder que não, não há mal em nenhum nisso. Porque é tudo aquilo que a gente pensou lá atrás era um idealismo de possibilidades que a gente não sabia se daria conta de carregar. E o quanto que a vida da gente é meio que um improviso também, sabe? Todo dia tentando ser alguma coisa. E o quanto que os sentimentos da gente estão tão conflitantes e eles convivem junto, né, eu lembro da menina falando também, né, ela teve um dia ótimo, o pai dela teve um dia horrível, né, e ela fala pra ele assim, ah, já chegou em casa uma vez e já sentiu que mesmo que seu dia foi muito bom, você se sente um pouco mais pra baixo, né, ou algo assim. E aí eu fico pensando, a vida é meio que esse improviso, né, porque os afetos, as emoções, os sentimentos, eles vão chegando sem meio que avisar. E às vezes uns deles estacionam mais do que outros, né, pro pai estacionou bastante, né, é linda e dolorosa demais aquela cena em que a gente vê de um lado ele tentando tirar o gesso do próprio braço e o quanto que aquilo machucava ele até fisicamente, né, em tons frios ali, e do outro lado a menina ali lendo, fingindo que tava lendo uma coisa, mas tava lendo a outra, falando sobre a vida, leve e tal, né, esse contraste, né, do quanto que, é o próximo tema que eu quero trazer aqui, que o adulto é ser, ele é... muitas vezes pesado, porque o adulto é ser, ele vem junto com um monte de cobrança, que não é nem nossas cobranças, são cobranças do próprio, sei lá, sistema capitalista, né, que quer que seja bem sucedido, né, o pai da menina ali, eu tô falando do pai dela, que eu esqueci o nome, né, do personagem, o Callum, né, eu acho que ele chama, é... o quanto que ele se sente frustrado por não ter um emprego, por não ganhar bem, ela joga isso na casa dele em algum momento, né, e o quanto que, às vezes, essas pressões que ele tá carregando, a gente nem sabe se é isso que tá prezando demais, né, porque também não fica muito clara as coisas, o quanto que isso pode levar o próprio personagem a cobrar coisas de si mesmo que nem é cobrança dele, né, carregar pra própria vida cobranças que nem são deles, e ao mesmo tempo, o quanto que pra infância a gente leva as coisas, como eu falei no começo, mais leves, né, é... porque a criança é mais capaz de jogar, capaz de desviar dos problemas, de brincar com as preocupações, né, é... de não tomar tão a sério as coisas, e o quanto que esse contraste fica entre os dois ali, e aí, eu fico pensando assim, que em algum momento rompe, né, tem a ver muito com o que eu pesquiso hoje em dia, em algum momento rompe essa infância em nós, né, porque a gente não... a gente leva tudo muito pesado, muito a sério, e aí, assim, acho que a gente chega agora num momento assim, né, que tá aqui na thumbnail do vídeo, que é quando é que vai ser a última dança, e aí o que mais me levou a pensar, eu já assisti a cena final desse filme, sei lá, 20 vezes desde que eu assisti o filme, por causa da música, né, que é a que eu citei aqui no começo do vídeo do Queen, né, Under Pressure, mas a música, ela... ela leva a cena final pra outras significações, pra outros lugares, e o quanto que ela leva, a gente a pensar e falar nada, né, ele chama ela pra uma... Ah, a gente vai ir embora amanhã, vamos pra última dança, e aí você vai entendendo, à medida que eles vão dançando, ela nega, mas depois ela vai, né, o quanto que eles vão dançando, e você vai entendendo o que que ele tá falando que é a última música dele, que muito provavelmente, acho que é isso, né, ele se mata depois, não mostra, a gente não sabe, mas é a última dança mesmo, e aí eu fiquei pensando, né, o quanto que a gente não sabe quando vai ser a nossa última dança, o quanto que aí, eu fico pensando sobre a questão da filosofia mesmo, o pensamento da morte, ele acompanha a gente, enquanto eu tô falando da gente com a gente mesmo, né, quando vai ser a nossa última dança, não sei, e aí provavelmente a gente precisa dançar todos os dias a última dança, e ela precisa ser boa, e ela precisa ser forte, e ela precisa ser potente, né, o quanto que ela abraça o pai, o pai abraça ela, e depois ele corta, né, pro homem que eles não estão se despedindo, o quanto que essa última dança tem que ser tão boa, porque ela pode ser a última, e por outro lado, você pode estar dançando com alguém que tá dançando a sua última dança, e, né, então, como também alguém que dança com alguém que dança a sua última dança, essa dança tem que ser também forte, mas você nunca vai saber, a gente nunca vai saber quando tá dançando a nossa última dança, e nem quando a gente tá dançando a dança, a última dança do outro, né, então, por isso que todo minuto é o último, todo momento é o último, porque, assim como o Montaigne disse, né, a filosofia, ela só existe por causa da morte, né, e ao mesmo tempo também o Heidegger dizendo, né, que a morte, ela é esse parâmetro da própria vida, né, e por que que a gente tem que se avizinhar todos os dias dessa última dança, e eu acho bonito chamar de última dança, porque a gente não sabe, não é que nem só de morte eu tô falando, não, eu tô falando de separação, de distanciamentos, de rupturas, de tantas coisas que podem acontecer, e aí, aquela última dança pode ser o que fique na nossa memória, e que ela pode ser transformada na nossa memória como uma falsificação, mas se ela for uma dança boa, provavelmente ela vai ficar como algo forte pra nós, potente, que a gente quer visitar sempre, e que a gente se constitui a partir dela, ou se for a nossa última dança, talvez seja uma boa e alegre e dinâmica dança que a gente tenha deixado no mundo, né, quando é a nossa última dança, uma dança. Bom, divaguei horrores, né, não sei se esse vídeo pode ter ficado extenso demais, estranho demais, diferente demais do que você está acostumado a ver aqui no canal, não sei nem se você chegou aqui no final do vídeo, mas, fala pra mim o que você achou do filme aqui embaixo, se você já viu, se você está com vontade de ver, comenta aqui, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de não desistir de mim, porque não é só de filosofia que eu vou falar aqui, mas, muito obrigado, a gente se vê numa próxima e tchau, vá dançar a sua última dança. Under Pressure e tchau, tchau,